Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar para vocês qual o valor máximo de saldo na conta do Nubank quanto eu posso ter em dinheiro na minha conta do Nubank tem valor máximo, tem limite de saldo para ter na conta do Nubank mas antes de tudo peço para você se inscrever, deixa um like no vídeo para ajudar o canal então pessoal, não tem limite máximo de saldo não tem valor máximo de dinheiro na sua conta do Nubank você pode guardar o tanto que você quiser 100 mil, 200 mil, 50 mil, 1 milhão, não tem limite de saldo a sua conta do Nubank suporta o tanto que você quiser guardar vale eu lembrar, por transferência TED não tem limite de saldo não tem valor máximo, você pode transferir o tanto que você quiser por transferência TED já por boleto, você pode depositar na sua conta do Nubank por boleto R$ 2.499,99 para você receber dinheiro na sua conta do Nubank com a chave Pix não tem limite para você receber usando a chave Pix então é isso pessoal, se você tem dúvidas, deixa aí nos comentários vou ficando por aqui, até mais, tchau tchau e aí e aí e aí e aí